Este programa é um oferecimento da Casa das Noivas, Restaurante e Pousada da Lídia, São Lucas Motos, Pizzaria e Restaurante do Simval. Quem está aqui hoje em Ciapeaçu, nada mais, nada menos do que um conterrano, meu amigo de infância, meu querido amigo Jorge de Portugal. O caminho é grande, né? A gente se encontra em Santa Marta, Santa Marta sempre dá isso, né? Os amigos se encontram. É o Recôncavo, né? O Recôncavo tem várias esquinas e a gente se encontrando aqui anos depois, né? Muitos. Jorge, como é que você está vendo esse tipo de palestras assim no interior da Bahia? Olha, eu estou me intitulando agora um professor na estrada, né? Porque eu não parei de forma alguma. Eu só vou a Salvador trocar as roupas da mala e no outro dia já estou palestrando de novo. É trabalho, mas é sobretudo missão. Por quê? Porque a tarefa de você levar, inocular, na verdade, a essência da educação na veia das pessoas é muito grande. Porque não existe nenhum tipo de mudança de transformação se não for pela educação. Eu acho que os apóstolos da educação tem mais que colocar o pé na estrada. Falando nisso, ciúme de essa pessoa, porque vários municípios como Cairo, Valença, você esteve outro dia lá perto em Tuberás, não foi? Foi. Que essa presença também que é para você. Como é que você consegue levar você lá para dar esse tipo de palestra aos educadores de lá, aos alunos, que é muito fã de você? Muito fácil. É só me convidar, não tem problema. Ligue para 3240-2252 e o escritório se incumbe de marcar agenda, de entrar em contato e pronto, providenciar a minha ida. Eu vou. Eu adoro ir. Jorge, nós estamos aqui no canal de televisão, o canal Nike, o novo caçulinha do Recônca, que é a TV Guembim, onde abrange uma camada de gente. Então, daria uma mensagem para o baixo estruturo que está agora assistindo você no momento? Claro que sim. Olha bem, os meios de comunicação têm uma dívida muito grande com a cidadania brasileira. Os meios de comunicação podem fazer entretenimento, entendeu? Os meios de comunicação podem, na verdade, noticiar, informar pessoas, mas eles têm também a parcela de responsabilidade de educar as pessoas. Hoje, o meio de comunicação, sobretudo a televisão, é o grande espaço público. As pessoas estão aí, estão vendo, estão olhando, participando mesmo que indiretamente. Então, fazer tudo, entretenimento, noticiar, informar, mas, sobretudo, fazer educação. Esse é o artigo de primeiríssima necessidade. Falando em educação, em cultura, acabo de ver agora, vindo de viagem, que o Caetano está sendo convidado para fazer o show de Obama. Santamarense também, no mundo? É, Santamarense do mundo. Ele, então, que é um Santamarense do mundo inteiro. Eu vou falar com ele daqui a pouco, até porque nós estamos organizando em Santamarense, entendeu? Uma grande festa para outro Santamarense que faria 100 anos, que é a Assis Valente. E saber que ele foi convidado para poder fazer o show de Obama só engrandece a condição de Santamarense, mas mostra o valor que ele tem e o que ele soube plantar. Quando vai ser o show, a festa de Assis Valente em Santamarense? Sábado estamos lançando, mas teremos o ano inteiro. Será o ano Assis Valente em Santamarense da Purificação. Outro gancho de Santamarense em nome, né? Com certeza. Chegou a hora de se a gente pronunciar, não mostra seu valor. Igual a você. Você é um também que vem levando o nosso Santamarense a todo lugar, a todo reconto. Não falando, não falando dos velosos, que já é uma atividade de Deus. Mas você, que é um menino que a gente cresceu junto, é um orgulho muito para mim, a satisfação está atravessando você, esse homem, esse educador, esse homem de comunicação. Esse rapaz que eu vi, crescemos juntos em Santamarense e você agora nasce aqui. É isso mesmo. Eu acho que essas coisas são consequências do trabalho que a gente faz. Ninguém fica pensando naquilo que vai colher, naquilo que vai resultar. Vai fazendo da melhor maneira. E a reverberação dessas coisas, digamos assim, está numa relação direta com a qualidade daquilo que você faz. Eu vim fazer uma palestra hoje, falar aos professores Sapiaçu, hoje, na abertura da jornada pedagógica daqui do município. O tema é, eu faço a diferença e você? Eu acho que nada mais adequado para um professor do que ele vir ao mundo e exercer a sua profissão fazendo a diferença. E eu vim para aqui para poder reforçar esse tema. Jorge Portugal disse a pessoa que é para o Brasil e o mundo. Estou ligado na TV Guaimbi. TV Guaimbi. Aprovada. De grande importância, Jorge Portugal, que no início da abertura da jornada pedagógica, vai ficar no marco da história da educação em Sapiaçu. Achei muito interessante, né? E ele tratou muito bem o tema que nós estamos trazendo, né? Que eu faço a diferença e você. E realmente, como ele colocou e nós, professores, carregamos essa bandeira na educação, a solução desse país está realmente na educação. A gente só consegue transformar através da educação. E a educação feita de forma por igual, né? Onde atinja a todos e não a minoria. Onde atinja a todos e não a minoria. Onde atinja a todos e não a minoria.